Oi pessoal, hoje eu vou ensinar várias receitas para fazer na ceia agora final de ano. Eu vou começar fazendo uma sobremesa de bis, é uma sobremesa fácil e rápido. Depois eu vou assar um lombo, um lombo assado, vou fazer um arroz com lentilha, um escondidinho de calabresa e um salpicão. Vamos começar a fazer? Agora eu vou começar a fazer o salpicão. Aqui tem 500 gramas de frango desfiado, que eu cozinhei e desfiei. O meu salpicão eu gosto de colocar repolho também, então vou mostrar para vocês como que eu faço, tá? Aqui tem meio repolho, eu vou pegar esses aqui, ó, vou fazer assim para ficar bem fininho, ó, tá vendo? Ó como ele fica bem fininho. Eu vou fazer isso e colocar lá na salada. Agora eu já piquei o repolho, eu vou colocar o repolho, um tanto assim, ó. Uma cenoura ralada. Meia lata de milho, meia lata de orvilha. Agora eu vou vir com o presunto picadinho. Pronto, eu piquei o presunto tudo em tirinhas, assim, ó. Vou colocar aqui. Quem quiser, coloca uva passas, tá? Eu não gosto, então não coloco. Agora eu vou vir com azeitona. A receita completa está na descrição do vídeo. Aqui tem um sachê de azeitona. Agora eu vou temperar a gosto, né? Eu vou colocar um pouquinho de orégano aqui, ó. Aí vocês temperam como vocês quiserem, tá? Uma pimentinha. Eu vou colocar também um sazão de legumes aqui. O sazão de legumes. Vou colocar um pouquinho de sal. Vinagre. Um pouquinho. O azeite. E vou misturar isso daqui pra mim vir com a maionese. Esse salpicão fica uma delícia. Com esse repolho, fica muito bom. Tá? E o principal aqui seria a uva passas, né? Mas eu não gosto, então eu não coloco. Agora eu vou vir com a maionese. E por cima eu venho com a batata palha, depois que eu colocar na travessa. A batata palha vocês colocam só na hora de servir, tá? Pra ela não murchar. Eu vou estar usando aqui um sachê de maionese. Coloca pra gelar. Tá muito bom isso daqui. Agora eu vou mexer bem isso daqui. Prontinho, gente. Agora eu vou colocar na travessa e colocar a batata palha. Vocês colocam a batata palha só na hora que for servir. Pronto. Salpicão. Prontinho. Pronto. Agora eu coloquei numa travessa e vou salpicar a batata palha. Pronto. Olha que lindo. Agora eu vou levar na geladeira. Ó, a lentilha eu deixei de molho, porque a lentilha é igual o feijão. Tem que deixar de molho, porque ela vai criar aquela espuma e ficar mais fácil pra cozinhar, tá? Então você deixa de molho uma hora por aí, tá? Porque ela é como o feijão, tem que deixar de molho. Eu usei uma xícara de lentilha e eu vou fazer dois copos de arroz. Então dois copos de arroz pra uma xícara de lentilha. Vou deixar aqui de molho. O arroz eu já vou fazer, tá? O arroz eu faço separado. Eu vou fazer o arroz, vou deixar descansar pra depois cozinhar a lentilha, preparar ela e misturar no arroz. Eu não faço a lentilha junto com o arroz, tá? Gente, a lentilha cozinhou depois de 20 minutos, tá? Agora eu vou escorrer essa água, lavar a lentilha pra parar o cozimento, tá? Olha, numa frigideira eu coloquei bastante azeite, cebola e alho. Ó, agora eu vou vir com a lentilha, colocar aqui, ó. Agora eu vou deixar ela dar uma refogadinha aqui só, tá? Ó, agora ela vai pegar esse sabor do alho, da cebola, né? Deixa eu dar uma fritada aqui. Não precisa de colocar sal, porque o arroz já tem sal e a hora que eu fui cozinhar ela eu coloquei sal. Vou deixar só dar uma fritadinha aqui. Olha, gente, eu deixei uns 10 minutos, dá uma refogada, ó. Aí refogou bem, agora eu vou misturar com o arroz, tá? Pronto, gente, agora eu vou temperar o arroz com lentilha. Eu vou colocar na travessa, ó. O arroz eu fiz ele separado, né? Ó. Fiz ele separado. Agora eu venho com a lentilha. E vou misturar aqui. Vamos ver. Ó, que delícia. Que bonito. Prontinho pra servir. Agora eu vou começar a fazer o escondidinho de calabresa. Vou colocar a batata pra cozinhar, né? Fazer o purê e vou fazer o recheio de calabresa. Olha, enquanto a batata cozinha ali, o recheio do meu escondidinho, eu vou fazer o recheio de calabresa. Aqui eu coloquei um pinguinho de óleo. Eu ralei um gomo de calabresa, ó. Cebola, alho. Coloquei cheiro verde. Agora eu vou misturar isso daqui, ó. Só pra dar uma refogada. Não precisa de colocar sal, não, gente. Porque a calabresa é puro sal, né? Aqui, ó. Tá? Esse é o recheio. Vou deixar dar só uma refogadinha aqui nessa calabresa. Esperar cozinhar a batata e eu venho montar. Pronto, ó. A batata do escondidinho já ficou, já cozinhou. Agora eu vou espremer tudo elas. Espremer bem. Eu já coloquei sal na hora de cozinhar, então não precisa de sal, não. Porque o recheio também da calabresa, a calabresa já tem sal, tá? Ó. Pronto. Agora eu vou vim com uma colher de manteiga, tá? Ó, uma colher de manteiga. Vou misturar nessa batata que tá quente. Misturar bem. Prontinho. Agora eu vou fazer a montagem, tá? Ó, agora eu peguei uma travessa. Eu vou colocar o purê no fundo. Fazer só um pouquinho, tá? Coloquei o purê no fundo, ó. Vou forrar de purê. Agora eu vou vim com o recheio. O recheio de calabresa. Vamos encher de recheio. Deixa eu colocar aqui. Coloquei o recheio. Agora eu vou vim com o resto da batata. Vou cobrir aqui. De batata. Olha que gostoso. Pronto. Agora eu vou vim com a mussarela ralada em cima. Ó, agora eu vou vim com o orégano. Salpicar em cima porque eu gosto. Ó. Joguei o orégano. Agora eu vou colocar no forno 25 minutos. Eu vou começar agora temperar o meu pernil. Eu vou furar ele bem dos dois lados. Pra pegar bem o tempero. Eu vou colocar shoyu, porque eu adoro carne de porco com shoyu. Pra dar uma corzinha. Eu vou vim também com dois sucos de laranja. Vou jogar tudo ali. É laranja e supo que combina com carne de porco. Vou colocar orégano. Os temperos vai a gosto, tá bom? Vou colocar chimichui. Que fica muito bom também. Uma pimentinha calabresa. Vou vim com alho em pó. Quem não tiver, não precisa colocar. Vou vim com esse lemon pepper. Limon pepper. Não sei o nome certo. Só sei que é muito gostoso. É um temperinho que eu acho que completo. Eu vou vim com dois limões também. Porque ele vai ficar de um dia pro outro. Na geladeira. Nesse caldo aí, tá? Aí eu também vou colocar alecrim. Quem não gostar não precisa de colocar alecrim. Eu gosto. Vou colocar duas colherzinhas de sal. Porque até então não coloquei sal. Depois eu vou colocar cebola, alho e cheiro verde. Eu triturei tudo aí. E vou colocar em cima disso. Vou mexer bem até misturar todo esse tempero na carne. Pra ficar marinando, né? Olha aí. Agora eu vou deixar por doze horas na geladeira. Beleza? Tipo, ele ficou assim. Eu deixei por doze horas, tá? Agora eu vou vim com esse caldo que sobrou, ó. E vou jogar aqui. Olha. Pronto. Agora eu vou cobrir. Vou levar no forno. Depois de uma hora eu venho tirar o papel alumínio. Pronto. Passou uma hora no forno. Agora eu tirei o papel alumínio. Vou aguardar esse caldo que sobrou. Sobrou bastante caldo. Só vou tirar um pouco. Porque tem bastante, tá? Agora eu vou levar no forno. Mais uns quarenta, uma hora. Até dourar esse daqui. Olha. O pernil já assou. Olha que bonito que ficou. Assadinho. Foi duas horas e meia, tá? Uma hora com papel alumínio. E uma hora e meia sem. Vai depender do forno de vocês e do tamanho do pernil de vocês. Agora eu vou colocar numa assadeira. Começando aqui com a sobremesa. Eu vou fazer a sobremesa de bis que eu falei. Eu vou usar duas caixinhas de bis branco. Ó. Eu comprei duas caixinhas de bis branco, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o bis. Cortar em três partes. Eu vou cortar em três partes assim. As duas caixinhas, né? Aqui pra ficar mais fácil. Mais fácil, eu já piquei. É bem simples, tá? Duas caixinhas de bis branco. O que eu vou fazer agora? Agora nessa travessa, eu vou usar duas latas de doce de leite. Eu peguei o leite condensado, cozinhei na panela de pressão por 35 minutos. Aí vira o doce de leite. Tá? Eu vou usar duas latas de leite condensado. Que vira um doce de leite, né? Ó. Vou despejar as duas latas aqui. Agora eu vou mexer. E vou colocar duas caixinhas de creme de leite. Vou mexer agora bem esse daqui. Vamos misturar tudo aqui, ó. Ó. Misturou bem, agora eu vou vir com o bis. Vou jogar tudo aqui. Vou misturar. Ó. Pronto. Agora eu vou levar na geladeira por três horas. Três a quatro horas. O creme de leite tem que tá gelado, viu, gente? Eu esqueci de deixar o meu na geladeira. Mas vocês deixam o creme de leite na geladeira pra ficar geladinho. Pronto. Eu já arrumei a mesa posta. Olha que bonito que ficou. A sobremesa, o arroz, o pernil. Olha que bonito. Ficou uma mesa bem simples. O escondidinho. Ficou tudo bonito, né? Uma mesa bem simples. T לא. Tá. Te incomoda. Meha. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti